Olá saborosos, olá saborosas, hoje nós vamos fazer um ovo de páscoa diferente. Pensa numa delícia pessoal, um ovo de páscoa recheado com frango e em cima coxinhas, ai é tudo de bom pessoal. Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem vocês dão like, se você não for inscrito se inscreva no canal, compartilhe meus vídeos com seus amigos, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Então vamos à receita. Nós vamos precisar 250 ml de leite, 250 ml de água quente, uma colher de sopa de caldo de galinha em pó, 250 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga e sal a gosto. 300 gramas de peito de frango desfiado, duas colheres de sopa de extrato de tomate, meia xícara de requeijão cremoso, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, salsinha a gosto e cebolinha a gosto, azeite a gosto, cebola de cabeça a gosto e alho a gosto, dois ovos e farinha de rosca. Aqui a manteiga, pessoal, a água, o caldo de galinha, o leite, o pimenta que está bom de sal, vou colocar um pouco de sal, sal é a gosto, tá pessoal? E aí eu coloco a massa aqui na mesa, pessoal. E a gente vai esfriar essa massa fazendo, massageando ela para ficar bem lisinha. Bom, meus amores, a massa já está bem lisinha, olha, que delícia que fica essa massa, maravilhosa. Agora, eu vou dividir mais ou menos assim, e vou fazer assim, ó. Vou passar o rolinho aqui nessa massa, não precisa ser muito fina. Aqui na forma, eu passo um pouquinho de óleo, assim, aí eu jogo um pouquinho de pó de rosca, pode ser trigo também, só para soltar mais fácil. Venho com a massa e vamos ajeitar aqui dentro da forminha do ovo de páscoa. Aí já está toda ajeitadinha aqui dentro da forminha do ovo, aí eu pego e faço assim, olha. A gente dá uma ajeitadinha e vamos levar no congelador para firmar bem essa massa, quase congelar, não precisa congelar. Agora a gente vai refogar o frango. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de azeite, meia colher de alho ou dois dentes de alho. Cebola. A gente vai deixar murchar. Agora a gente vai colocar o frango. Molho de tomate. A pimenta. Vamos ver se está bom de sal. Não tem sal. Agora eu vou colocar o sal. Eu coloquei mais uma colher de molho de tomate aqui, tá, pessoal? Vou colocar cheiro verde. Pode ser cebolinha, salsinha. Ou só salsinha, ou só cebolinha. E vai ao gosto de vocês. Aqui, pessoal, eu vou tirar um pouquinho para rechear as colchinhas. Aqui, ó. Aí, e aqui eu vou colocar requeijão. Vou colocando aos poucos para me sentir a textura, né? Eu não quero que fique muito mole e também não muito duro. Quero que fique cremoso. Mais um pouquinho. Um copinho de requeijão. 200 gramas. O recheio está finalizado. Então, meus amores, aqui eu fiz um rolinho com a massinha que sobrou. Aí eu venho aqui e vou cortar no tamanho que eu quero as colchinhas para me enfeitar o meu ovo colchinha, né? A gente vai fazer as colchinhas agora. Faz uma bolinha. Faz um buraquinho aqui, ó. A gente vem aqui no recheio. Olha, pessoal, que facilidade. Pessoal, eu tirei aí do congelador agora. Não está congelado, mas está bem geladinho. Agora eu vou passar aqui, ó, no ovo. Aí eu vou aqui, ó, passo aqui o pó de rosca. E agora a gente vai levar para fritar num óleo quente. Eu já fiz o teste, ó, joguei uns grãozinhos aí e vou colocar aqui. A gente já fritou. Agora a gente está tirando. A rosquinha já está fritinha. Agora a gente vai fritar as colchinhas para a gente colocar o recheio. Pessoal, vou passando o ovo nas colchinhas. só passar aqui e passar no pó de rosca. E a gente vai fritar. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai rechear a casquinha do ovo de coxinha. Vamos lá. Vamos encher aqui de recheio. Aqui eu estou com um requeijão. Vamos fazer uns risquinhos aqui. Agora eu venho e vou fazendo as laterais. Agora, meus amores, a gente vem com umas colchinhas. Vou colocá-las com um biquinho para cima. Vocês vão fazendo aí do jeitinho que vocês gostarem. Vamos, meus amores. Então a gente vai colocar algumas aqui. Meus amores, hoje eu não vou experimentar. Mas eu vou cortar aqui para vocês verem como que ficou. Olha a qualidade desta coxinha. Com certeza dá para umas quatro pessoas, eu acho. Aqui, ó. Olha a qualidade. Uma delícia, né, pessoal? Então finalizamos nosso ovo de coxinha. Uma opção, né, meus amores, para quem não é muito adepto ao chocolate. Apesar que eu acho difícil. Mas existe gente que não é adepto ao chocolate ou que não possa comer chocolate. E pode dar de presente para alguém, para um amigo, para um familiar. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. E aí, pessoal, vocês gostaram do ovo de páscoa salgado? Muito legal, né? Quem não gosta de comer chocolate, foi uma boa opção, né, para vocês estarem fazendo. Eu amei, pessoal. Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Tchau e uma Feliz Páscoa a todos, meus amores. Tchau e uma Feliz Páscoa a todos, meus amores.